E parei, o orão dos homens rolar A uma fila já nem parei, o orão dos homens rolar A uma fila já nem parei, o orão dos homens rolar A uma fila já nem parei, o orão dos homens rolar Ei, bambu! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não.